Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Vamos nessa simbora! Chega mais o nosso Cruzeiro de Prata está no ar! Informação, descontração na sua televisão. Obrigado pela sua parceria de todos os dias. Tamo junto! A partir de agora aumente o volume porque o nosso Cruzeiro de Prata está no ar para toda Três Lagoas e toda a nossa região. E como é bom nessa quinta-feira poder te fazer companhia, poder almoçar juntinho com você, poder ficar juntinho, pertinho de você, nessa troca de energia, nessa vibe positiva. Hoje é quinta-feira, como eu disse. Quinta-feira não tão boa assim, né? Quinta-feira não tão boa assim, hein? Uma vez Flamengo Uma vez Flamengo Uma vez Flamengo Ô, Natamura! O senhor está abusadinho, né? O senhor está muito abusadinho para o meu gosto. Calma, calma, que tem o segundo jogo ainda. Não sei por que você está feliz. Mas, ó, apesar dos pesares, o São Paulo ontem jogou muito bom. Jogou excelente. Fez o jogo muito bem, muito bom. E eu sou São Paulino até o final. Não, não tem negócio de boa, boa. Que isso? Não tem. O São Paulino sabe que ontem nós jogamos bem. Só que não foi nosso dia. Vou fazer o quê, né? Infelizmente é isso que acontece. Mas, eu falei que não dá para mexer com o Gabigol. Deixa o Gabigol quietinho. Se mexer com ele, ele faz gol. E foi o que aconteceu, né? 3 a 1. Que sabugada nós levamos, hein? Mas tá bom, tem o segundo jogo ainda. Vamos ver. O pior vai ser no Manacanã, né? Infelizmente. Mas vamos nessa, vamos nessa. Ó, a partir de agora você participa, você interage na nossa programação. Nosso WhatsApp tá na tela pra você mandar a sua foto, mandar a sua selfie. 992-3445-39. E também as nossas redes sociais. Aliás, um beijo, ó. Obrigado a você, internauta, que tá em casa acompanhando a gente. Tá no trabalho, onde quer que você esteja. Aí no seu computador, no seu tablet, no seu notebook. Do seu celular também, acompanhando a gente. Arroba Cultura TVC, JP News, MS. E daqui a pouquinho a gente vai mandar um abração pra você que acompanha a gente todos os dias aqui, né? E hoje, como eu disse, hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto. Ó, o mês de agosto já tá aí, tá chegando aí o mês de setembro, né? Chegando aí as festividades da Independência do Brasil, 7 de setembro. E hoje nós temos uma matéria exclusiva. Já já a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Porque hoje, dia 25 de agosto, é o dia do soldado. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse dia especial. Nakamura, tá preparado, meu querido? Tá tudo certo? Tá feliz hoje? Então, solta a buzina pra gente, Naka. Vai lá. Ê, coisa boa! Como eu disse, né? Que bom poder fazer companhia com você em mais uma quinta-feira juntinho aqui no nosso Pulseira de Prata. Vamos lá. Vamos lá. O negócio é o seguinte. Apesar dos pesares, deixa de blá, 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 deixa de mimimi, porque o nosso Pulseira tá no ar e tem muita informação hoje. Atenção, hein? A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 500 quilos de droga em Água Clara. Olha a quantidade de droga que tinha nesse uninho. O uninho tava até rebaixado, meu querido. Tá aí, ó. Já já eu vou trazer os detalhes dessa apreensão aí. Polícia Civil, através da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Dagoas, participou do circuito de palestras sobre o Agosto Lilás, né? Nós estamos aí vivenciando o Agosto Lilás e essa palestra foi na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, já já todos os detalhes. E hoje é dia do soldado, como eu disse, e a nossa equipe participou na manhã de hoje de uma solenidade na sede da terceira bateria de artilharia antiaérea. Essa solenidade em alusão ao dia do soldado e também ao juramento da bandeira. Essas e outras, já já em detalhes pra você no nosso Pulseira de Prata. Então, pega a cadeira, puxa a cadeira, aumente o volume da TV, aumente o volume do rádio, porque nós estamos do ar. E olha, na tarde desta quarta-feira, foram apreendidos 547 quilos de maconha e sim água clara. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262 quando abordaram um veículo, um Fiat Uno com placas de Itapevi, do estado de São Paulo. Ao ser abordado, o condutor apresentou um certo nervosismo, contradições sobre a viagem até o estado do Mato Grosso do Sul, o que ele veio fazer pra cá. E ao verificar o interior desse Fiat Uno, olha o que a polícia encontrou aí, ó. A equipe constatou grande quantidade de maconha no porta-malas, ali no compartimento dos passageiros. Além disso, o veículo estava com seus sinais de identificação aí com indícios de adulteração. O condutor informou que carregou o entorpecente em Maracajú, no Mato Grosso do Sul, e que receberiam uma quantia de 5 mil reais pra transportar até o estado de São Paulo, né? Mas não deu certo, né, bebê? Ele foi preso, a droga foi apreendida e foram encaminhados aí pra polícia civil de água clara. Olha a quantidade de entorpecente que tinha no interior desse veículo. O ninho, o ninho tava... É! É a ervinha do mal. Olha o quanto de dose que não dava essa carga aí, hein? Eu vou te falar uma coisa, parabéns aos policiais rodoviários federais aqui da nossa região. Aquilo que eu falo, né? A população de bem aplaudindo. E quando a sirene canta, meu querido, quando a sirene canta, não tem pra ninguém. Parabéns, policiais rodoviários federais patrulhando aí as nossas rodovias aqui, trazendo mais segurança pra população de Três Nagoas e toda a nossa região. Aliás, eu quero aqui agradecer ao carinho que o pessoal recebe a gente aqui na Delegacia de Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Nagoas, ali na Orla da Lagoa, né? Obrigado a toda essa equipe maravilhosa aí, né? Fomos lá, tomamos um cafezinho lá também, nosso querido comandante aí, né? O inspetor, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência também. Tá todo mundo acompanhando o pulseiro de prata. Alô, Rodrigão! Tamo junto, viu? E olha, hoje, dia 25 de agosto, é comemorado o Dia do Soldado. Aliás, já mandar um abraço a todos os soldados das corporações policiais aqui de Três Nagoas. E na manhã de hoje, nós acompanhamos uma formatura na Brigada de Bateria Antiaérea, em alusão ao patrono do Exército, o Duque de Caxias. E esse dia tão especial para 47 jovens que incorporaram-se ao Exército Brasileiro, que juraram a bandeira também. Vamos acompanhar, põe na tela do pulseira. 47 jovens incorporados este ano na terceira bateria de artilharia antiaérea de Três Nagoas, participaram de uma das formaturas mais importantes da iniciação na vida militar, que é a formatura de juramento à bandeira. Na solenidade, foram entregues condecorações aos militares que se destacaram em 2022 no trabalho militar. De acordo com o comandante da terceira bateria de artilharia antiaérea, Capitão José Antônio Pereira Machado, a solenidade também teve o objetivo de lembrar do patrono pacificador do Exército, Duque de Caxias, figura de maior relevância no cenário militar brasileiro. No dia de hoje a gente celebramos o dia do soldado, todos nós soldados. Então reverenciamos a figura do nosso patrono pacificador, o Duque de Caxias. E é um dia importante também porque o nosso soldado efetivo variável realiza o compromisso. Então o compromisso de defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Então é um dia bastante importante para a gente. E também hoje aproveitamos, também realizamos entrega de condecorações. Então foi um dia aí, um dia de festa, um dia de comemoração. Celebramos o dia do soldado. E aqui em Três Lagoas, o Exército ele é bem efetivo, né? Participa de várias campanhas, institucionais também, muita coisa acontecendo aqui. Sim, é a nossa missão principal de defender a pátria. É a missão de defender a pátria. Então estamos constantemente em adestramento e prontidão. E também contribuímos com a sociedade de Três Lagoas naquilo que nos é possível. Todos os anos nessa data o Exército Brasileiro realiza uma formatura em alusão ao patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias, onde comemora-se o dia do soldado. Em Três Lagoas, a solenidade foi realizada no pátio da terceira bateria de artilharia antiaérea e contou com a presença do comando e diversas autoridades. Para o comandante, o alistamento militar é uma fase de amadurecimento na vida individual do jovem e na corporação eles aprendem conceitos e princípios que levarão para a vida toda. É importante a gente ver o jovem, ele amadurece. Então é o jovem que presta o serviço militar obrigatório. Então ele está conosco aqui, aqueles que estão conosco durante esse ano, ao final desse período a gente vê o amadurecimento do jovem. Então eu tenho certeza que contribui muito com a formação individual daqueles que têm a oportunidade de servir. E as atividades realizadas aqui são diversas, né? Sim, sim. A gente inicia aqueles que incorporam o Exército e no início eles têm a formação básica, com instrução individual básica militar e depois eles aprendem a operar os materiais de emprego militar, nossos materiais de emprego militar modernos. Então temos aqui o radar Saber M60, temos o míssel RBS-70 e aí temos o período de adestramento em que esse jovem que incorporou o Exército Brasileiro, ele se incorpora às diversas sessões que compõem a bateria. A artilharia é o principal meio de apoio de fogo do Exército, segundo os militares, fundamental no campo de batalha. O artigo 143 da Constituição Federal de 1988 declara que todo cidadão brasileiro do sexo masculino, ao completar 18 anos, deve realizar o alistamento militar. Tá certo, eu quero agradecer aqui a todo o grupamento, né? O efetivo ali de integrantes do Exército Brasileiro aqui da cidade de Três Lagoas. O pessoal ali nos receberam super bem, né? E é isso, né? Mandar o nosso carinho, o nosso abraço a todos os soldados, polícia militar, né? Polícia civil, Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal também, né? Parabéns pelo dia de vocês e eu vou dizer pra você, viu? Que solenidade bacana que aconteceu ali. Que solenidade legal. Um abraço aí a toda essa equipe maravilhosa. E ó, em especial, o comandante aí, esse comandante eu vou te dizer, recebeu a gente super bem lá. E parabéns pelos trabalhos. É bom a gente saber que o Exército tá trabalhando, né? É bom a gente saber que o Exército tá prestando aquele papel pra sociedade, um papel muito bacana. E o Exército faz várias campanhas aqui, juntamente com a Prefeitura, né? Apoio a essas entidades da Prefeitura também. Então é muito bacana, né? Bacana mesmo essa força sendo empregada aqui na cidade de Três Lagoas e o trabalho sendo realizado. Então parabéns a vocês aí, tá bom? Vamos dar um pouquinho de assunto, gente. Ó, qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Claro que é o grupo RCN de comunicação. E nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio, hein? Ganha quem compra nas empresas parceiras. Ganha o vendedor e ganha você que tá assistindo a gente aqui pela TVC e também acompanhando a gente pelo rádio. Ó, você envia sua selfie pro nosso WhatsApp agora, pega o seu celular, envia aí 992-34-4539. Esse é o nosso número, o número aqui da TVC. Aí você vai receber no seu telefone um link, você vai preencher o formulário com seus dados e colocar a nossa palavra-chave do nosso programa Pulseira de Prata, que é, Nakamura? Aê, Nakamura! Sol e Móveis! Tá aqui a nossa palavra-chave. Então, ó, vai agora lá. 992-34-4539. Coloca a nossa palavra-chave, Sol e Móveis, e você já tá participando, tá bom? Já tá concorrendo aí. No final do programa, nós vamos pré-sortear um ouvinte ou um telespectador que vai aí concorrer aqui, então, na próxima sexta-feira, tá bom? Sexta-feira amanhã. Promoção Pix Verde e Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Ó, nossa palavra-chave, Sol e Móveis. Aliás, ontem eu fui lá na Sol. Sol, um beijo pra você, um beijo pra toda essa equipe maravilhosa aí da Sol e Móveis. Ontem eu fui lá conhecer, né, as instalações da Sol e Móveis. Obrigado aí pela recepção, viu? Parabéns aí pela estrutura, estão mudando lá. Parabéns, viu? Um abração pra vocês. E, ó, tem a promoção também a gosto dos pais, né, produção? A promoção a gosto dos pais no nosso mesmo WhatsApp. Você vai mandar uma foto com o seu papai, tá? E aí você já vai participar. 992-34-4539, eu quero presentear você. Promoção Pix Verde e Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN de Comunicação, presenteando você. E olha, um homem com o machado em mãos. Ele foi ao batalhão militar, fez um vídeo ameaçando os policiais, e ele acabou baleado após perseguição. Procurou, né? O Tia Martins tem todos os detalhes. Enche a tela do pulseira, vamos lá. O homem que não teve a idade revelada pela polícia foi baleado após perseguição policial e ameaçar os militares. Ele estava embriagado e sob efeito de álcool. Na noite de terça-feira, dia 23, quando por volta das 23 horas e 45 minutos, foi até o quartel da PM, postou o vídeo com o machado em mãos e ameaçou policiais. No vídeo, aparece um machado em frente ao quartel e o homem falando Aqui, ó, estuprador, nós cata assim, assim que nós cata estuprador. Pode ter nome de polícia militar, pode ter o que for. Vai lá estuprar criança lá, vai lá chupar de cachorro na porta da minha casa. Fecha aspas, disse o homem. Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria ido ao quartel do 13º Batalhão e arremessou algo no portão. Os policiais saíram para averiguar o que havia ocorrido e viram um homem correndo em direção a um carro. Com isso, iniciaram ali a tentativa de realizar a abordagem do indivíduo, que havia saído em alta velocidade em um veículo Corsa, sendo alcançado pela equipe da Rádio Patrulha. Foi dado voz de abordagem através dos sinais sonoros e luminosos da viatura, porém ignorado pelo suspeito. E assim, iniciando ali o acompanhamento tático. Em dado momento da perseguição, na tentativa de fazer com que o condutor parasse com a direção perigosa, os militares efetuaram o disparo de arma de fogo em direção ao pneu do carro do autor. Em alguns metros, veio a virar o seu veículo como se fosse entrar em uma residência, quando foi realizada a abordagem do mesmo. Na abordagem, o homem desceu do carro com uma arma em mãos e desobedeceu a ordem de soltar a referida arma. Diante da possível injusta agressão, foi realizado um disparo de aviso para garantir a segurança e integridade da equipe policial. Sendo que o autor persistiu em não soltar a arma. Então, foi necessário efetuar disparos para conter o autor e evitar que o mesmo atirasse contra os agentes. Sendo que um desses veio acertar a perna direita do mesmo. De acordo ainda com a ocorrência, só assim o homem soltou a arma. Porém, ele ainda continuava a resistir à prisão, o qual foi necessário o uso de algemas para contê-lo. O corpo de bombeiros foi acionado para prestar atendimento ao autor, o qual foi socorrido e levado à Santa Casa, local onde ficou recebendo o atendimento do mestre. Após buscas no interior do veículo, os policiais constataram que a arma se tratava de um simulacro. Os militares encontraram dentro do carro uma munição de calibre .32, um machado, um recipiente contendo maconha e uma faca. Na Santa Casa, foi constatado pela equipe médica plantonista que o autor estava sob influência de álcool, sendo tomadas as medidas administrativas pertinentes. Durante a confecção do boletim de ocorrência, circulou através de redes sociais um vídeo postado pelo autor em frente ao quartel, com um machado em mãos, ameaçando os policiais militares. Agora ele vai ter que responder aí por todas as suas ações. Ê, deixa eu falar um negócio aqui para o Cê. Rapaz! É, não estou fazendo nada, né? Eu vou ali levar um tiro. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Como é que você me vai num quartel ameaçar os policiais, né? E achar que não vai levar uma represália dos policiais? Diz pra mim. É complicado, né? Você tá psurucu, cara? Tá biruleibe, cara? Pô, né? Não dá, não dá. Esse aí eu vou dizer pra Cê. Pediu. Pediu pra levar o tiro. Mas como tem gente que eu vou te contar uma coisa, né? Ô, Paranaíba, velho de guerra. Aliás, deixa eu mandar um abraço a todos os... São paranaibenses? A gente já falou sobre isso, né? O pessoal de Paranaíba aí que estão acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês aí, tá? Então, paranaibanos ou paranaibenses? Depois vocês me falam, não sei. Não lembro se o diretor falou, eu não lembro. Mas um beijo a você de Paranaíba acompanhando aqui a nossa programação. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Esse aí eu vou dizer pra Cê, viu? Pediu, pediu e levou. Complicada a situação. Ó, vamos aqui pro intervalo comercial rapidinho. A gente volta já já com mais informações aqui no nosso Pulseira de Prata. E você vai participando, manda sua selfie. É quinhentinho, meu querido. Hoje é o último pré-sorteado. Então, se você não participou, ou se você também já participou, pode participar de novo. Manda sua mensagem pro nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho, no final do programa, a gente vai pré-sortear um ouvinte ou um telespectador pra concorrer amanhã a quinhentinho. É quinhentinho, meu querido? 500 mangos no bolso, meu querido. Eu vou pro intervalo e eu volto já já. Pulseira de Prata Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox. Rua João Carrato, mil e quarenta. RCN Notícias. De segunda a sexta, onze da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial no seu almoço. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. Pulseira de Prata. Vamos nessa, estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata, aqui pela TVC, canal 13.1. Ô, produção, deixa eu agradecer o pessoal que tá acompanhando a gente pelas redes sociais. Quero agradecer aqui a Débora Miriam. Ela falou assim, legal, te vi hoje no quartel. Ô, Débora. Devia ter dado um abraço em você. Obrigado, viu, Débora. Um abração pra você, tá? O Floresvaldo Quirino também tá desejando boa tarde pra gente. A Veridiana Pereira tá falando boa tarde também. A Rosilene Ofranco e a Luciana Alves participando com a gente. Eles estão lá pelo JP News, online conosco, tá? Então você pode participar também pelo JP News e pela Cultura TVC também. O pessoal que tá na Cultura TVC, o Ribamar Leite, tá falando assim, ó. Boa tarde, amigo Rodrigo. O bairro lá do Jardim Alvorada, ligado nas notícias do programa Pulseira de Prata. Meus parabéns pra todos os soldados do Brasil pelo seu dia. Tamo junto, Ribamar. E a Fátima Silva também participando com a gente. Continue acompanhando a nossa programação, tá? Continue compartilhando nas redes sociais. Porque aqui, meu querido, aqui é Secman. Secman. E se você tiver alguma sugestão de pauta, tá acontecendo alguma coisa aí no seu bairro, manda no nosso WhatsApp. Participa. Tem as promoções rolando e você também pode dar a sua sugestão de pauta, né? Você quer que a... Tem alguma coisa de errado aí no seu bairro? Você quer que a emissora vá até o seu bairro? Manda sua mensagem no nosso WhatsApp também e participa com a gente, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, ao solicitar quitação de financiamento de veículo, uma mulher caiu em um golpe. Mais um golpe, né? E perdeu 5 mil reais para esteril matar. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Gente, vamos ficar ligados, né, moço? Tem muita gente caindo em golpe aqui em Três da Goz na nossa região. Vou te contar. O Jean conta essa história para a gente e já já a gente comenta. Vamos lá. Solta o Jean aí. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Conta da ocorrência que, por volta das 15 horas de ontem, compareceu à unidade policial a vítima, a mulher de 22 anos, informando que paga um financiamento de um veículo para uma instituição financeira e possui um carnê do referido financiamento. Com o objetivo de quitar as parcelas restantes, a vítima acessou um site com o nome da referida financeira, momento em que foi direcionada a uma conversa via WhatsApp com o número DDD-011, sendo negociada a quitação do financiamento no valor de 5 mil reais, o que recebeu um boleto em nome do possível banco recebedor, onde a mesma efetuou o pagamento na data do dia 22 do sete, no valor aí dos 5 mil reais. Acrescenta à vítima que o referido banco entrou em contato com o titular no financiamento, cobrando o pagamento da parcela referente ao mês de agosto, sendo informada que o banco recebedor não reconheceu o referido boleto como sendo daquela instituição, tendo ela aí pagado um boleto falso, constatando ter possivelmente caído em um golpe. De acordo ainda com a vítima, a mesma tentou várias vezes contato aí no telefone com a financeira e em determinado momento na ligação, sempre ao tentar digitar o seu CPF, a ligação é interrompida. Diante da situação e do prejuízo, ela procurou aí a delegacia para registrar a ocorrência. É, e fica o prejuízo, né? Fica o prejuízo. E a gente vem falando sobre isso aqui no Pulseira todos os dias e parece que se torna repetitivo isso aqui, né? Rodrigo, mas de novo você vai falar sobre golpe? É, de novo. Porque parece que quanto mais a gente alerta a população, mais a população está caindo em golpe. Ao contrário. Ao invés da população ficar em alerta, ficar, né, se atentar a esses tipos de golpe, tentar não ser a próxima vítima, acaba se tornando aí frequentemente a gente trazendo aqui as informações sobre esses estelionatários que estão agindo aqui na nossa região, em Três Lagoas, Paranaíba e toda a nossa região aqui. Então tem que ficar ligado, tem que tomar cuidado. Hoje em dia, você não pode confiar em ninguém não, meu querido. Principalmente pela internet, né? Vai comprar um negócio pela internet, certifique-se que realmente você está fazendo o negócio certo. Peça para ver o objeto que você está comprando. Se possível, vá até o local, combine o local, vá até o local antes de efetuar qualquer pagamento. Porque depois que você pagou, meu querido, depois que você fez o tal do Pix, né, não tem como voltar atrás. Não tem como. Só se o cara do outro lado for boa-fé e falar, não, não, estava querendo aplicar um golpe no C, sabe o que é? Estava querendo aplicar um golpe no C, mas eu vou devolver o dinheiro. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Então se você não quer se tornar a próxima vítima, então se atente a isso. Toma cuidado, gente. Toma cuidado. Todo cuidado é pouco contra esses indivíduos que estão praticando esses estelionatos aqui na nossa região. E olha, ontem nós falávamos sobre um comércio que havia sido furtado aqui em Três Lagoas. Mais um. Mais um comércio foi furtado aqui na nossa cidade. É o terceiro somente essa semana, hein? Está ficando complicada a situação aqui na nossa cidade, hein? De acordo com informações da Polícia Militar, O fato aconteceu na madrugada de hoje, quando a polícia foi acionada até o centro da cidade para atender a uma ocorrência de furto. A polícia chegou ao local, os policiais foram até lá, se depararam com uma loja arrombada. E no local tinha uma sacola. Dentro dessa sacola tinha carteira, tinha os objetos que seriam furtados. O proprietário disse aos policiais que ele foi acionado por um segurança que teria impedido a ação, porque ele chegou no local e aí o indivíduo se assustou. Quando ele chegou no local, ele viu ali, né, o segurança, ele se assustou. Aí ele montou na bicicletinha, você vê, ele estava furtando o quê? De bicicleta. É, de bicicleta. Montou na bikezinha, saiu pedalando e ó, 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 tchau. Pena pra quem te quer, meu querido. Não, até de bicicleta os caras estão assaltando aqui em Três Lagoas. Tá fácil, parece, né? Parece que tá fácil. Aí o proprietário fez uma análise no local e ele percebeu que, infelizmente, ele ainda havia levado uma TV. Ele levou uma televisão que foi furtada. Ele foi até o local, a polícia foi até o local, ele foi encaminhado à delegacia, realizou o boletim de ocorrência. Agora é o seguinte, é o terceiro furto registrado aqui em Três Lagoas em menos de uma semana. Terceiro furto, a polícia tá investigando. Uma hora, meu querido, eu sei, ó, eu sei que você tá assistindo a gente agora nesse momento. Porque você quer ver se saiu a sua história aqui, né? Eu sei que você tá assistindo a gente. Uma hora só cai... É, na TV que roubou, pode ser na TV que roubou. Mas, ó, uma hora a casa cai. Você pode ter certeza. Você rouba um aqui, você furta um ali, Você vai lá, você rouba uma televisão ali, né? Você rouba uma bebidinha ali. Mas você pode ter certeza que a sua casa vai cair. E nós vamos trazer você aqui no Pulseira de Prata. Porque essa onda de furtos que está acontecendo aqui em Três Lagoas parece que é uma quadrilha. Não sei. Porque todos os dias a gente tá trazendo. Essa semana, três. Hoje é quinta. A semana encerra no sábado. Provavelmente, se três, nos primeiros dias da semana, A polícia tá investigando. A polícia vai chegar. Eu confio. Eu confio no trabalho da polícia. Tanto a polícia militar quanto a polícia civil. E logo, logo, o pessoal do SIG vai botar as mãos em você. Tá? Não pensa que você vai assaltar, assim, que você vai furtar, que você vai roubar, que você vai sair de boa, não. Tá? A sua casa vai cair, meu querido. Vai cair logo, logo. E olha, nesta semana, a delegada adjunta da DAN aqui de Três Lagoas, Anneli Macedo, esteve presente no evento realizado no auditório da UFMS. Foram vários profissionais palestrando sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. A ação foi organizada pela Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e o Centro de Referência em Atendimento às Mulheres, o CRAM. É uma comemoração ao agosto do Lilás. Esse mês é o mês de enfrentamento à violência doméstica. A delegada encerrou o evento palestrando sobre o atendimento às vítimas desse tipo de violência e a importância de se seguir o protocolo padrão. Haja vista a tratasse aí de mulheres em situação de alta vulnerabilidade. Com certeza, né? Com certeza, essas palestras são importantes. Porque isso aí encoraja a mulher a ir lá, a denunciar, a realmente seguir com o processo. Tem muitas mulheres que vão lá na delegacia, denunciam o marido, tô sofrendo agressão, aí chega na hora de formalizar a denúncia, não, 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 não quero não. Não, 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 pode deixar. Achando e acreditando que o cara vai mudar. Acha e acredita que o cara vai mudar. Mas pelo que a gente tá vendo, e os dados confirmam isso aqui em Três Lagoas, os índices de violência doméstica aumentaram e aumentaram muito. Por quê? Por conta da não-denúncia. Então você, mulher, que tá acompanhando a gente nesse momento, você tem que denunciar. Você tem que denunciar, liga pra polícia, sabe? Não fica canhada, não. Ah, vou te matar. Ah, que não sei o quê, eu vou te quebrar toda. Ah, isso aí são ameaças frequentes, que a gente fala frequentemente aqui no Pulseira de Prata. Você não tem que ter medo, não, mulher. Você tem que denunciar, você tem que ir a fundo. E tem que realmente botar esses indivíduos na cadeia. Porque é lá que é o lugar de homem que bate mulher, com certeza. Ô, diretor, vamos nessa. Vamos fazer o sorteio agora, então? Vamos pro sorteio, Jana? Vamos pro sorteio ou vamos pras fotos? Sorteio, né? Depois a gente faz as fotos, pode ser? Então vamos pro sorteio. Então o pessoal que participou com a gente, o pessoal que mandou a fotinha, ó, cruze os dedos. Hoje é o nosso último sorteio, amanhã é quinhentão. Nós vamos pré-sortear hoje mais um telespectador ou ouvinte que vai participar conosco amanhã no TVC agora, pra faturar quinhentão. Põe na tela do pulseiro pra mim, 3, 2, 1, foi! Érica Ferreira de Lima Gomes, lá da Vila Popular. Pessoal da Vila Popular acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho e audiência. Vamos colocar o pessoal que acompanha a gente na tela, que mandou as fotinhas hoje, produção. Vamos lá? Tá aí, ó. E aí, colega, tá indo pra escola, né? Ó, dia do soldado, tá aqui os soldados, aqui, ó. A mãe, a mãe de um deles mandou pra gente aqui. Falou, ó, manda um abraço aí pro meu filho soldado. Tá aí, ó, tá aí. Ó o pessoal participando com a gente aí, ligadinhos aqui na programação do Pulseira de Prata. Sempre, sempre... Ó, gente, eu agradeço pelo carinho, a audiência de cada um de vocês, viu? Tem mais? Tem mais fotos? Tá aí, ó. Participando conosco. Quem mais, quem mais? É, meia canhada, né? Saiu meia canhadinha assim, mas tá bom. Essa não deu pra ver direito, viu? Não deu pra ver aqui, mas... É, tá aqui no cantinho, tá aqui, ó. Tá aqui acompanhando o Pulseira. Olha que coisa linda, gente. Que fofoço. Vontade de apertar essa bochechinha aqui. Cute, cute. Cute, cute do tio. Obrigado pela audiência e pelo carinho de cada um de vocês. Gente, ó, não temos mais tempo pra nada. Vamos nessa. E, ó, beijo no seu coração. A gente volta a se falar amanhã, sexta-feira. Sextou com muita informação do setor policial. E na semana que vem, com certeza, vai ser uma semana melhor. Porque o meu São Paulo vai triturar o Mengão, tá bom? Beijo no seu coração. A gente se fala, a gente se vê. Tchau. Ah, eu vou embora que eu... Ah, ô, Nakamura, pelo amor de Deus. Eu vou embora. Tchau, 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 tchau. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. Você planejou que esse ano...